A história é impressionante porque ela só tem sentido Depois que as pessoas começam a redescobri-la Porque a história a gente faz no nosso dia a dia O santuário no meio do nada Passou por tantas coisas que a gente não conhece Mas teve pessoas que vivenciaram Uma história que para nós é totalmente alheia, não sabemos Mas teve as suas experiências religiosas Teve experiência, casos afetivos Pessoas que casaram, batizaram Então o santuário sempre esteve presente Chamado santuário porque não é propriamente um lugar Uma convivência de uma comunidade É um lugar de peregrinação Todas as igrejas que tem esse aspecto de peregrinação De devoção, de romaria Aí ele tem esse caráter de santuário Que aliante que as pessoas pagam as promessas Deixam as suas ofertas Então ele não tem uma comunidade Que dá vida àquela igreja Não tem assim uma vivência diária São pessoas de vários lugares que passam por ali E depois retornam aos seus lugares A igreja foi toda feita por escravos De pedra A igreja também passou por queimada Esse piso dela não é o original Foi feita de pranchão O teto também queimou tudinho, caiu tudo Então é tudo restaurado Só ficou em pé as paredes, a janela Tudo foi limpada, a poeira da fumaça Continua sendo a mesma coisa Só mudou o telhado e o piso Mas eu penso assim Que a mão de Deus esteve muito presente Que nada sobrevive sem fé As obras passam, vão se renovando Mas a fé, ela sempre é atual Ela sempre está presente Então pela fé do povo simples Porque é do povo simples O santuário tem permanecido até hoje Quando eu cheguei aqui a primeira vez Que eu fui ao santuário No meio do nada Em volta dela tem toda uma arinha branca Que recorda neves Então a minha assimilação é que aquilo Se trataria de um santuário no meio das neves Então é o santuário das neves Eu vou ler um relato Que a gente encontra sempre num livreto Aqui de Nossa Senhora das Neves Que é entregue aos fiéis Todos os anos das festas de 5 de agosto Que diz bem assim Em 5 de agosto, na época de verão em Roma Uma parte do monte Equilino Ficou coberto de neve durante a noite Nessa mesma noite Os esposos tiveram um sonho No qual a Mãe de Deus Advertiu a cada um separadamente Que construíssem uma igreja Que lhe seria dedicada No local que visse coberto de neve Queria ela sim ser instituída Herdeira dos esposos Os fiéis de Roma Chamaram na Basílica Santa Maria Maior Nome da Santa Nossa Senhora das Neves Por causa da sua importância E Santa Maria das Neves Em razão da história De sua origem Então Se aprofundando um pouco maior Essa é a história real É a história de Nossa Senhora das Neves Como aqui havia a comunidade Os quirambolas Os negros E também os indígenas Sabem que cada um deles Tem a sua forma de brincar A sua expressão religiosa Com a chegada então dos jesuítas Os jesuítas então canalizaram Evangelizaram Tirou eles do panteísmo para o deísmo Porque antes tudo era Deus Então eles ensinaram Através da evangelização Então eles incorporaram Então Essa doutrina Pregada pelos jesuítas E procuravam manifestar A sua religiosidade Agregada à sua diversão À sua convivência Por exemplo Os negros Eles então Tenham um jogo Eles faziam um jogo Durante muitos anos Eles se reuniam na noite de dia 4 E terminavam a dança no dia 5 Para eles era um encontro celebrativo Eles durante o A dança Eles rezavam a ladainha de Nossa Senhora Eles faziam orações a Deus Também retomavam algum aspecto da vida deles Da própria cultura deles Então esse aspecto De peregrinação Já veio com Os escravos E com os índios Maria Maria Chegou Fez Rádios Volte a minha Fez E por Filho Me adostou As vezes eu paro E fico a pensar E sem pensar E sem pensar O jongo Como diversas culturas Tradicionais Do Brasil Muitas das vezes Ela sofre E como que ela sofre? Ela vai perdendo Aos poucos A sua identidade E ela vai morrendo E houve Uma grande preocupação Do seu Jorge Como dos mais idosos Na questão de Revitalizar Trazer de volta Aquela manifestação Que pra eles Era um motivo De tanta alegria O jongo Ele acontecia Várias vezes Muito ao mês As vezes Acontecia Uma, duas, três vezes Na semana Porque era a forma Que eles tinham De depois de um trabalho Ardo Eles estarem Descansando Estarem Reencontrando As pessoas Próximas Seus vizinhos Estarem comentando Sobre o dia a dia E o jongo Estava morrendo Esse povo Que Nosso Que foi criado Nesse tempo Há uns 50 anos Há 60 anos Atrás Dos pretos Não tiveram Facilidade De se sobreviver Não Todo mundo Com sacrifício De sobreviver O jongo É uma tradição Que você Estava dentro De você De uma hora Pra outra Que você dissesse Eu quero dançar O jongo Hoje Você saia andando Que você topava jongo Há uns anos Há uns anos atrás Aqui o que se dava Era jongo Aqui mesmo Aqui a casa deles Morar Foi feito um buraco Na sala De botar fogo Entendeu De botar fogo Pra queimar A gente Garotos Nós estamos ali Assistindo Aquela cena Do jongo E você sabe Os garotos Sempre Vai se mexendo Vai se ajeitando E E bota na cabeça Aquilo que é um jongo A gente vai seguindo ele Porque eles de hoje Precisa a gente Dar uma aula pra eles Saber como que Para um tambor Saber como que Dança um tambor Ensinar pra eles Como Que as coisa é Que as coisas é Como que Hang Há um Girar Há um Há um O prazer nosso é sair para atender a comunidade que chamou para a gente estar até lá. Chegamos até o ponto, brincamos, chegou aqueles horários, brincadeira de 15, 20 minutos que for preciso nós brincar, nós estamos brincando naquele momento, terminou, a gente sai tranquilo e calmo com graças a Deus com os poderes. Oi Maria, tira o pé da areia, sua mãe me deu dinheiro para comprar sapate, sua mãe me deu dinheiro para comprar sapate, Oi Maria, tira o pé da areia, sua mãe me deu dinheiro para comprar sapate, sua mãe me deu dinheiro para comprar sapate, Oi Maria, tira o pé da areia, sua mãe me deu dinheiro para comprar sapate, sua mãe me deu dinheiro para comprar sapate, não, 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 não Se inscreva no canal.